A direção física foi o desrespeito, mas nós vamos reafirmar amanhã com a nossa categoria de que nós não vamos nos curvar e de que a reação da nossa categoria será construída coletivamente amanhã. A nossa greve cresce a cada dia e nós que estamos na linha de frente, na frente da batalha, não podemos ficar desanimados porque fomos barbarizados hoje por alguns que acham que são mais importantes do que os trabalhadores em educação, do que os professores desse estado. Então eu queria muito mesmo também pedir desculpas às pessoas da nossa categoria que vieram aqui hoje que às vezes nunca tinham passado por uma situação dessa. Tem muitos aqui que já passaram, porque nós já viemos de muitas lutas e nós temos o foro duro e não foi a primeira vez que nós fomos agredidos, que nós fomos barbarizados. Mas eu queria, então, em nome da direção estadual do Sindicato, dizer para cada um e para cada uma que lutar não é crime e que o que nós fizemos hoje nesta Assembleia Legislativa precisa ser registrado como uma resistência histórica contra um governo que quer nos eliminar, que quer nos destruir, que quer destruir a escola pública, que quer destruir a oportunidade e o direito à educação dos nossos alunos. Então eu queria pedir uma salva de palmas para todos nós. Então eu queria agradecer a direção estadual, queria que ficasse aqui para a gente acertar os detalhes finais, mas cada um que já sabe onde está, não ande sozinho, que se dirija ao seu hotel ou à sua casa ou para onde quiserem ir, mas não fique aqui sozinho, porque a hostilidade não terminou. Então a gente precisa cuidar dos nossos, cuidar de quem caminha por nós, contra a ONU, nas lutas que nós fazemos pelo Estado. Era isso, queria agradecer muito e de novo pedir desculpas por o que nós não fizemos, na verdade, o que nós não fizemos, mas nós nos comportamos muito bem hoje. Nossa categoria hoje se comportou como nunca, porque nós somos violentados e não reagimos. Era isso, obrigada. Obrigada.